Eu sou eu, Mario! Antes da gente continuar, queria agradecer você, Player, que vem acompanhando o canal, que vem se inscrevendo, vem dando like, mesmo que você não se inscreva, mas ainda assista os nossos vídeos aí, tá curtindo, agradeço demais, o canal vem crescendo bastante, é por sua causa aí que vem acompanhando, compartilhando e comentando o que vocês estão achando. Se você é novo, não se esqueça de se inscrever e dê o like, se o vídeo for bacana. Seguindo aqui, Player, antes da gente falar dos anúncios do 35º aniversário do Mario, eu queria falar sobre o lançamento oficial do Nintendo Switch aqui no Brasil, ele vai ser anunciado praticamente 4 anos depois que ele foi anunciado oficialmente nos Estados Unidos, tá? O console deve chegar aqui com um preço sugerido de R$ 2.999, ou seja, R$ 3.000, é pesado, né? Mas enfim, a diferença é que, no meu ponto de vista, né, o ponto positivo dessa história do lançamento aqui no Brasil, é que a gente tem muito mais chances de ter jogos dublados, legendados, né, principalmente jogos exclusivos da Nintendo, que é o que falta hoje, né, eu acho que a Nintendo peca nisso, sendo que o mercado brasileiro de games é muito grande, muito, talvez o terceiro do mundo. Outro ponto importante também que eu acho é acesso a serviço autorizado da Nintendo para acessórios e o próprio console, além de manual, né, a tomadinha que não vai precisar mais de adaptador, esse tipo de coisa, tá? O ponto negativo, de fato, é a questão do preço, não só do console da Nintendo, o Joy-Con é caríssimo, caríssimo, caríssimo. Os jogos da Nintendo, eles têm um custo aí, em média, de 10% a 15%, mais caro do que os jogos de PlayStation 5 e Xbox One, tá? Então, enfim, mas a culpa não é da Nintendo, a culpa não é da Microsoft, a culpa não é da Sony, a gente sabe muito bem de quem é a culpa, né, por nossa moeda ser tão desvalorizada. Mas, segue o jogo. Falando dos anúncios do 35º aniversário, a gente tem o Super Mario 3D All-Stars, que nada mais é que versões otimizadas de Super Mario 64, de Super Mario Sunshine, que saiu para a GameCube, e Super Mario Galaxy. Cara, esses três jogos do Mario, para mim, são os melhores. O Odyssey é muito bom também, mas, cara, principalmente, para mim, principalmente Super Mario 64, que foi, cara, a inovação. E depois a gente teve o Mario Galaxy, cara, que inovou, inovou demais, assim, com o Nintendo Wii. Cara, para mim, esses dois já valem muito a pena. E lembrando que, né, tem gente que vai falar, pô, mas já tem emulador de Nintendo Wii, já tem emulador de Nintendo 64, eu consigo jogar esses dois jogos. Cara, você joga, sim. Cara, mas você joga com uma portabilidade, na maioria das vezes, horrorosa. A gente está falando aqui, né, de versões otimizadas e todo o mapeamento de controle desses jogos pro Nintendo Switch, né, da tela touch, do Joy-Con. Então, quer dizer, a experiência de jogar esses jogos, né, e eles comentaram que você vai conseguir jogar eles com o controle normal, parecido com aquele controle com o joystick do Xbox One, você vai conseguir jogar com o Joy-Con separado e vai conseguir jogar ele também portátil ali, tendo interação na tela, né, na tela touch do Nintendo Switch. Então, putz, parabéns pra Nintendo. A gente sabe que, apesar de ser jogos que a gente já conhece, né, pô, é Mario, cara, mas é muito bacana e você poder jogar ali o Mario em qualquer lugar, né, sim, tá ligado, na TV, ele portátil, é fora de série. Parabéns pra Nintendo, show de bola. E não, para por aí, ela também anunciou o Super Mario 3D World Plus, né, ou mais Bowser Fury, que é o jogo, esse jogo, o Super Mario 3D World, ele primeiro foi lançado no 3D, no Nintendo 3DS, depois ele foi meio que melhorado pro Nintendo Wii U e depois, né, agora pra Nintendo Switch, mas eu não sei esse Bowser Fury, se ele é uma DLC, se ele é um mundo novo, se é um jogo à parte, eu não sei, mas pelo trailer que vocês estão vendo aí, realmente o jogo também parece estar muito, muito, muito bacana. E uma coisa que não tem que falar, todo jogo, todo Mario que a Nintendo lança, né, a gente sempre vai falar, é o cara que vai pular, vai pegar o cogumelo, vai pular em cima dos bichinhos, mas sempre tem algo novo. Todos os Mario's que você pegar, ele sempre vai ter a sua própria originalidade ali do jogo, né, suas próprias características, a sua própria gameplay, o seu próprio universo, cara, isso a Nintendo, ela faz muito bem, muito bem mesmo. E seguindo aqui, a Nintendo, parece que ela quer muito agradar os fãs, né, bem antigos, os saudosistas aí. Ela também vai trazer, em formato de minigame, aquele minigame antigo, da década de 80, de 1980, que é o Game Watch, e ela vai trazer pra esse minigame, Game Watch, os jogos, os Super Mario Bros, Super Mario Bros 2, se não me engano, e o The Lost Levels, cara, é pra guardar no bolso ali, né, então ela vem lançando porque uma coisa que a Nintendo tem, cara, é fã, fã, os fãs da Nintendo, a gente sempre vê briga, né, de caixista, de sonista e o cara da Nintendo, né, o nintendista meio separado lá no canto, cara, mas ele não precisa entrar nessa disputa, né, porque ele sabe o que a Nintendo consegue oferecer pra eles, o que que ela entrega de fato pra eles, né, e isso não tem o que dizer, e eu sou fãs da Nintendo também. E seguindo, né, a gente sempre fala que a Nintendo inova bastante, hoje ela vai trazer não uma cópia, né, de uma onda que tá funcionando super bem, né, de Battle Royale, a gente teve o Fall Guys aí, né, no formato Battle Royale meio que Olimpíadas do Faustão, e ela traz um Battle Royale de Super Mario Bros, vai se chamar Super Mario Bros 35, e é um jogo de Battle Royale que são 35 jogadores, em uma batalha online competitiva, o objetivo é o mesmo dos Battle Royale, que é ser o último sobrevivente, só que nesse caso os inimigos derrotados serão enviados pra outros campos de outros jogadores, e aí eles vão começar a disputar entre si também, é um negócio meio maluco, tá, terão vários itens, vários mapas pra, vários itens pra atrapalhar os outros oponentes, vários mapas, é, só que uma coisa que, eu não sei se isso de fato é real, mas estão dizendo que, primeiro, que vai ser um jogo 100% online, e ele vai ser, ele vai ter um período, né, de, que as pessoas vão poder jogar esse jogo, que é do dia 1º de outubro de 2020 até o dia 31 de março de 2021, não ficou muito claro se é um beta, se é um teste, o que que a Nintendo pretende fazer com isso, né, porque se o jogo estiver pronto, cara, deixa a galera jogar, tá, também não foi anunciado nada se ele vai ter algum custo, tudo indica que ele não vai ter custo nenhum, é só baixar lá e começar a jogar, tá. E a cereja do bolo, galera, é, vai pro Mario Kart Live Home Circuit, olha que maluquice, criada em parceria pela Nintendo e a Velen Studios, né, esse novo Mario Kart, ele traz, é, o Mario Kart pro mundo real, ou seja, é um carrinho de controle remoto com realidade aumentada, e você controla isso pelo Nintendo Switch, olha, olha que ideia genial da Nintendo, né, esses japoneses, cara, os caras são demais, demais. Então, o kart físico corresponde aos impulsos no jogo, é, e para quando é atingido por um item, ele sofre uma variação, ele sofre uma variação como se tivesse realmente tomado um dano. Os jogadores podem criar um percurso personalizado na sua sala, muito mais, existem vários acessórios que possivelmente a gente vai ter que comprar, mas são vários acessórios que cada acessório desse, né, com a realidade virtual vai ter um recurso, né, uma funcionalidade, uma característica totalmente diferente no jogo. Cara, isso traz, né, assim, isso traz uma imersão para um jogo que nunca foi pensado antes. De fato, isso, para mim, a Nintendo matou a pau. Ela inovou, né, ela transcendeu a experiência do físico, que ela vê, de você interagir com o jogo desde a época do Nintendo Wii, né, e agora ela matou a pau. Isso, assim, vai trazer muitas, mas muitas possibilidades, né, para desenvolvedores, para jogos, realidade aumentada, VR, daqui para frente. Daqui para frente a gente pode esperar muita coisa bacana, não só pela Nintendo, mas a Nintendo, pelo fato dela inovar bastante, ela também, as outras empresas também copiam muito dela, né, ela é sempre percussora em vários formatos aí de interação, de como que você joga os jogos, né, como que você se diverte nesse sentido. Meu, e ela matou a pau, ela matou a pau. É, realmente, enfim, vai ser um brinquedinho caro, de fato vai ser um brinquedinho caro, porque, igual os Amiibo da vida, né, mas, meu, parabéns para a Nintendo, demais, demais. Eu estou muito feliz, eu tenho o meu Nintendo Switch, né, pelo jeito eu vou ter que ficar com ele durante um bom tempo, até para poder comprar, juntar dinheiro e comprar os jogos, porque essa brincadeira vai ficar cara, tá? Player, eu vou ficando por aqui, mais uma vez, aí, muito obrigado, você que vem acompanhando o canal, que vem se inscrevendo, que vem assistindo o vídeo, que vem dando like, se o vídeo for bacana, mais uma vez, peço aí a sua inscrição, em breve eu trago mais notícias aí, pretendo pegar esse 3D All Stars aí, com Super Mario, Galaxy e o Sunshine, e o Sunshine, para vocês aí acompanharem, beleza? Mais uma vez, obrigado, valeu e fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!